A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coitados estudantes, viviam levando porrada E não faz tanto tempo assim Isso tudo ainda acontecia em 1983 Legião Urbana, a turma da cidade O baterista do Legião é o Marcelo Bonfá Ele se amarra em reggae Ouve reggae até se dizer chega Tocava no Metralhas, no SLU, no Dado e o Reino Animal No Bleach 64 Diz o nome de um conjunto da turma de Brasília Que ele era o baterista Ele se amarra em natação, se amarra em ciclismo E agora ele descolou uma prancha Moray Boogie Pra manter a forma Porque também, tocar bateria não é mole Brasília sempre teve uma porção de bandas Ninguém ficava em casa assistindo o Fantástico E reclamando que Brasília não tinha esquina Estava todo mundo muito mais afim Que nem o Renato Rocha, que é o carinha do contrabaixo Ele se amarra em bike, motocross, fórmula 1 E se amarra naqueles desenhos animados Antigos, aqueles dos bons Tipo Johnny Quest Ainda o cara ser super fera no baixo O guitarrista da Legião Urbana é o Dado Villa-Lobos Ele fazia sociologia Até pensava em ser diplomata Nasceu na Bélgica É brasileiro E aprendeu a tocar guitarra sozinho Entrou no conjunto assim quase por acaso Mas aprendeu 12 músicas em menos de um mês E acabou ficando Todo mundo da Legião dá ideia pras músicas Letras e tudo Mas quem escreve mesmo É o Renato Russo, que canta também Ele sempre foi meio louco, né? Era professor de inglês Trabalhava num dos ministérios Mas não teve outra Vestibular é um saco Servir exército é um saco O legal mesmo É sair com as meninas Ir pras festas Esquecer os problemas Se divertir E se os conjuntos de rock Que a gente gosta Nunca vem pro Brasil Por que que a gente não faz um conjunto A gente mesmo? Ei, mas, pera aí Vocês não sabem nem tocar direito E sem essa A gente aprende rapidinho Estátuas e cofres e paredes Tentadas e ninguém sabe o que ia acontecer E ela se jogou da janela do quinto andar E ela se jogou da janela do quinto andar E ela se jogou da janela do quinto andar Quero colo E ela se jogou da janela do quinto andar E ela se jogou da janela do quinto andar E ela se jogou da janela do quinto andar E ela se jogou da janela do quinto andar E ela se jogou da janela do quinto andar São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais vão entender Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer Eu moro com a minha mãe